Opa! Completou, galera! Olha lá, ó! R$256, tá? Fala, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a esse meu vídeo aqui hoje. Muitas pessoas vêm me perguntando aí como que eu ainda tô conseguindo ter ganhos nos jogos de slots, tá? Porque por conta dessa regulamentação aí das plataformas e tudo mais, eu sei que muita gente tá tendo perdas. Eu vou explicar pra vocês o que que acontece, tá? Bom, gente, realmente tá acontecendo essa regulamentação e com isso muitas casas estão parando de dar ganhos pros jogadores. As casas acabam pegando ganhos só pra elas, aproveitando enquanto elas não estão caindo. Inclusive casas famosas, casas grandes, tá? Então tem plataforma aí que não tá valendo a pena jogar mesmo, gente. E tem gente aí que tá desmotivado. Plataformas que sempre deram ganhos e agora não tá dando ganho mais. O que eu recomendo pra vocês é encontrar uma plataforma que esteja regularizada já pra que você não se incomode com isso. Eu tenho uma plataforma pra indicar pra vocês, gente, pra qualquer jogo de slots, tá? Tigrinho, pra Ox, Coelhinho, Avião, Rato, Jogo do Ratinho, Candy Crush, qualquer jogo de slots, tá? É uma plataforma nova e ela já tá regulamentada, tá? Regularizada, já tá tudo certinho. E por ser uma plataforma nova, que já tem patrocínios e tudo mais, ela precisa manter esses patrocínios. E como que mantém patrocínios? Tendo pessoas jogando dentro da plataforma. E como que essa plataforma, né, pretende manter os jogadores dentro dela? Dando ganhos pra esses jogadores. Porque óbvio que a gente não fica em plataforma que a gente não tem ganhos, né, gente? Então essa plataforma aí tá dando ganhos pra galera, tá? Porque ela quer que a gente continue dentro dela. Então agora que ela tá nessa busca de recrutar jogadores aí, tá valendo muito a pena, gente. Eu deixei o acesso ela logo abaixo, mas eu vou jogar aqui pra vocês pra mostrar, tá? Eu escolhi o Tigrinho aqui, mas lembrando que dá pra qualquer jogo de slots, qualquer mesmo, tá? Mas eu vou jogar o Fortune Tiger com vocês pra vocês verem como essa plataforma realmente tá dando bons ganhos, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, vamos começar aqui com uma bet de R$2, tá? Gente, a gente não vai fazer bet alta aqui. Ativei uma do Turbo, vamos colocar 10 rodadas automáticas, tá? O Tigrinho, gente, ele solta carta o tempo inteiro. Tanto no Fortune Tiger, quanto no Mouse, quanto no Rabbit, qualquer um, tá? Tá valendo muito a pena mesmo, gente. Só que lembrando que é só pra cadastros novos, tá? Então vocês têm que entrar e fazer um cadastro novo. Vamos lá, Tigrinho, duas. Opa, opa, ameaçou. Ameaçou, mas não soltou, quase. Ok, última. Beleza, gente, vamos mudar aqui um pouquinho agora, tá? A gente vai desativar o Turbo e eu vou aumentar, vou diminuir, na verdade. Vamos colocar 1,60 aqui e dar uns giros aleatórios aqui. 3, 4, 5. Ok, vamos mudar a bet agora, vamos aumentar pra 2,80. Vamos colocar 10 rodadas automáticas até o final aqui, tá? 6, 5 giros, 4, bora lá, Tigrinho, 1. Opa, 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 ameaçou de novo, gente. Ele tá ameaçando, vocês estão vendo, né? Vai soltar, vai soltar. Vou aumentar um pouco então, tá? Vamos colocar 3,60 aqui só girar. Vamos lá, tigre. Ó, tá? Vamos colocar agora... Tá, vou colocar 3,20, girar mais um pouquinho. Baixei um pouquinho. Opa, soltou! Ele tava ameaçando, né, gente? Soltar o tempo inteiro. Vamos lá, vamos completar, tigrão. Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá. Opa, completou, galera, olha lá, ó. 256 reais, tá? Então, assim, é isso que eu falo pra vocês. Tá valendo muito a pena mesmo, tá? Porque eles estão dando ganhos. Diferente das outras plataformas que estão com medo de não serem regularizadas, então já não estão dando ganhos pra ninguém. Mas aqui essa plataforma já tá tudo certo, gente. Eles só estão dando ganhos mesmo porque eles precisam de jogadores. Então tem que entrar lá, tem que fazer seu cadastro, tá? Coloca o valor mínimo lá de 30, 50 reais pra que o algoritmo já entenda que você quer permanecer na plataforma, que você é um jogador em potencial. E aí, ó, gente, super mega ganho, tá? É isso que eu falo pra vocês. Pra mim já deu boa aqui, era só pra mostrar pra vocês que tá valendo a pena pra qualquer jogo de slots, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau! E aí, ó, gente, super mega ganho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto